Olá, querida e querida estudante da EGIA, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís, vocês já devem me conhecer, estou aqui para te receber, te desejar um bom dia, boa tarde ou boa noite e para que você desejar que você esteja bem, sua família esteja bem e eu espero que você também já esteja aí, empolgada aí, porque nós já vamos começar mais uma aula. Se você já preparou seu material e já está com tudo prontinho aí, então nós já podemos começar. Vamos lá? Vou começar apresentando, relembrando que essa aula foi preparada por mim, pela professora Clésia, para que seja da melhor forma para vocês, porque nós preparamos tudo com muito carinho para que você possa aprender cada dia mais e mais. Essa aula é de História e Geografia e nós somos as professoras multiplicadoras que preparamos tudo isso para você. Então vamos lá, né? É sempre bom estar com você e nós começamos com essa mensagem que diz assim, que quando Deus muda nossos planos é porque algo vai melhorar. Confie. Você já passou por isso? Você estava preparando tudo, estava tudo dando certo, mas aí de repente tudo mudou? Pois é, né? Quando Deus muda os nossos planos é porque algo vai melhorar. Às vezes parece que não, mas a gente deve confiar, né? Se a nossa vida está entregue nas mãos dele, então é porque ele sabe aquilo que é melhor para a gente. Mesmo que pareça que não está tudo indo do jeito que a gente queria. Quem sabe mais o que é melhor para nós é aquele que nos criou, não é verdade? Então, partindo disso aí, eu espero que você, espero que essa mensagem chegue até você num bom momento e que você esteja entregando tudo aí nas mãos de quem sabe o que está fazendo. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje, que traz um diagnóstico socioeconômico da cidade de Feira de Santana. Nós já falamos sobre as atividades econômicas, conhecemos quais são as atividades econômicas que existem em Feira, não é isso? Então, a nossa cidade, né? Essa nossa cidade que é grande, que tem crescido cada vez mais, nós vamos ver o que é que a sociedade, a economia de Feira tem nos apresentado. Porque muitas vezes nós que vivemos aqui na cidade, nós não conhecemos. Nós vivemos, trabalhamos e não conhecemos tudo o que a cidade tem para oferecer para nós. Às vezes as pessoas vêm de fora sabendo mais sobre a nossa cidade do que nós mesmos que moramos aqui. Você concorda? Às vezes isso acontece, né? Mas hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a sociedade e a economia da nossa cidade. Feira de Santana, a Princesa do Sertão. É um município brasileiro no interior do estado da Bahia, região nordeste do país. Você sabia disso? Que Feira fica no interior da Bahia? Porque às vezes os feirenses, quando viajam, falam, ah, eu vou para o interior. Mas se nós não moramos na capital, que é Salvador, então nós moramos no interior, sim. No interior do estado. E no nordeste do país. Encontra-se localizada a 108 quilômetros da capital, Salvador, com a qual se liga através da BR-324. E aí nós vemos um mapa da nossa cidade, que mostra toda a região. Olha, aqui de amarelo é a nossa cidade de Feira de Santana. Ou melhor, de amarelo é a região metropolitana de Feira de Santana, que envolve também São Gonçalo dos Campos, Conceição da Feira, Amélia Rodrigues, Tanquinho. Você sabia que Feira de Santana é uma região metropolitana? Que são vários municípios que têm algumas coisas em comum, como o DDD de telefone e algumas questões de administração também são tidas em comum. Feira comumente é apelidada a segunda cidade mais populosa do estado e a primeira cidade do interior nordestino em população. Feira é o principal centro urbano, político, educacional, tecnológico, econômico, imobiliário, industrial, financeiro, administrativo, cultural e comercial do interior da Bahia. E um dos principais do nordeste, exercendo influência sobre centenas de municípios do estado. Além de maior, é também a principal e mais influente cidade do interior da região do nordeste. Olha só a nossa cidade. Nossa cidade Feira é a segunda cidade mais populosa do estado. Então, depois de Salvador, é a mais populosa e é a mais importante, que foi crescendo tanto assim por causa do seu comércio e tem tanto se desenvolvido. E continua se desenvolvendo em todas essas áreas aí, E aí, por causa disso, ela tem influência sobre outras cidades. Ou seja, pessoas de outras cidades vêm para a feira para estudar, pessoas de outras cidades vêm para a feira para se tratar, nos médicos, nos hospitais. Então, é assim que a feira exerce influência sobre as outras cidades. Feira de Santana é classificada como cidade grande de nível médio e metropolitana. Segundo o IBGE. Aí, então, recebe essa classificação. Cidade grande de nível médio e metropolitana. Então, a gente já pode dizer que mora numa cidade grande? E durante muito tempo, fez parte de um sistema urbano primais e dependente de Salvador. Mas, em meado do século XX, a cidade passou a ser um polo de atividades econômicas e sociais. E passou a influenciar centenas de municípios da região. Ou seja, antes do século XX, quem morava em feira precisava de ir a Salvador para ter acesso às atividades econômicas, a serviços. Mas, após o século XX, feira já passou a ser esse polo de atividades econômicas. Então, a pessoa não precisava mais ir a Salvador para comprar certas coisas ou para ter certos serviços. Na própria cidade de feira, já tinha essas atividades econômicas. O comércio é o ponto forte da economia ferense. Foi isso que nós vimos na outra aula, né? E a indústria vem em segundo lugar. A cidade conta com dois grandes polos industriais. O CIS-Tomba e o CIS-BR-324. E, em breve, terá o CIS-Norte. Também possui milhares de fábricas, não apenas nos polos, mas espalhados por diversos cantos da cidade. E aí nós temos aí a nossa famosa caixa d'água do Tomba, que marca esse polo industrial. nesse polo industrial lá do CIS-Tomba, centro industrial do Subaé, que é o CIS no Tomba, onde fica ali reunidas várias indústrias, ou seja, várias fábricas. que é uma forma de organizar a indústria em uma cidade. Uma forma inteligente de organizar a indústria em uma cidade. Ou seja, onde uma cidade que oferece um local específico, onde as indústrias podem se implantar, as indústrias ficam, os donos das indústrias, né? Melhor dizendo, as empresas se sentem mais atraídas para ir para aquele lugar. É melhor, por exemplo, do que eu colocar, eu que sou dono da minha indústria, colocar a indústria em uma zona rural de uma cidade. Então, se eu sei que naquela cidade ali tem um polo industrial, aí o dono da empresa já fica mais interessado em colocar a sua cidade ali. Então, nisso, a feira conseguiu atrair várias indústrias para o seu território. E assim, crescer. A agricultura é responsável apenas por uma pequena parcela da economia da cidade. A população rural é pequena, mas produz uma quantidade significativa de produtos. A cidade possui um grande rebanho bovino. A praça de Feira de Santana figura entre as cinco maiores do Brasil, em volume de negócios. Obviamente, devido a sua forte vocação pecuária, que remete à sua fundação. Ou seja, a nossa fundação da nossa cidade se deu justamente por causa da venda, do comércio de gado. Porque, por causa desse comércio de gado é que foram criadas as feiras, em volta ali daquele local e no dia que se comercializavam o gado. E isso continua ainda sendo muito forte na nossa cidade. Já a agricultura, que se remete mais aos vegetais, é responsável por uma parcela pequena da nossa economia. A feira de Santana se destaca na criação de asininos, que é a primeira posição nacional, ou seja, em primeiro lugar. Equinos e coelhos estão em segundo lugar. E a cidade também é uma grande produtora de frangos, ovos e leite. Olha só, você sabia sobre isso na sua cidade? Sabia que feira se destacava tanto nessa posição? Olha aí, essa imagem é uma... Uma ilustração sobre a criação de asininos, que são burros e outros dessa mesma espécie. E aí, feira de Santana está em primeiro lugar na criação dessa espécie. Já em eventos e festividades anuais, dentro do calendário, destacam-se a Micareta, a Expofeira, que é a exposição agropecuária de feira de Santana, o São João de São José, São Pedro de Humildes, Caminhada pela Paz, Feira do Caminhoneiro e o Natal Encantado. Você já ouviu falar de alguma dessas festividades? Você já participou de alguma delas? Muita gente aproveita essas festividades não só para se divertir, mas também para gerar renda, né? Durante essas festividades, aproveita para vender alguma coisa, aproveita para expor, se faz algum artesanato, por exemplo, na Expofeira, muita gente vende seu artesanato, tem o comércio de gado, tem o comércio de outros tipos de animais. E tem o Natal Encantado, onde muitas pessoas, muitos artistas se apresentam, e as escolas do município também se apresentam, as crianças das escolas do município se apresentam. Então, todas essas festividades que já fazem parte do nosso calendário são eventos que mostram toda a diversidade cultural da nossa cidade. Em termos de educação, Feira de Santana apresenta-se como um polo de educação, de ensino superior na Bahia, possuindo uma das melhores universidades estaduais, a UFES, o Instituto de Educação, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, que é UF, o IFBA, um polo da UFRB e nove universidades particulares. Então, para quem quer, para você que se concluir o ensino médio, vai ter bastante, vai ter várias oportunidades de continuar seus estudos no ensino superior, no ensino técnico, porque além do IFBA, tem o CETEB, tem o CEP, e outras formas de continuar, no ensino técnico ou no ensino superior. Nesse aspecto, Feira de Santana também se desenvolveu bastante, com a chegada aí da UFES desde os anos 70, e de outras universidades para a nossa cidade, tanto particulares como universidades públicas. trazendo aí todo um desenvolvimento nessa área de educação. Porque também não adianta desenvolver a indústria, desenvolver o comércio, e também não desenvolver a educação de uma cidade, né? É a educação que faz a mudança, uma mudança significativa na cidade. A rede de ensino em Feira de Santana possui em torno de 253 escolas que ministram o ensino pré-escolar, 443 de ensino fundamental, e 74 do ensino médio. No ensino profissionalizante, contamos com o SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, e com a CETEB, Centro Educacional de Tecnologia do Estado da Bahia. Esses daí são de ensino público, mas também tem outros de ensino particular, que oferecem serviços na área de saúde, formação na área de saúde, e outras áreas técnicas, áreas de serviço, que formam, que dão cursos profissionalizantes, como o SENAC também, que dão cursos profissionalizantes, que a pessoa pode se tornar um profissional, e trabalhar, ser contratado, ou trabalhar de forma autônoma. E aí, na imagem, nós temos, né, imagem de uma sala de aula que traz bastante saudade para a gente, né, desse tempo em que nós podíamos estar na sala de aula juntinhos, e logo, logo nós vamos poder estar normalmente na sala, sem todas essas restrições. Eu espero que, quando tudo isso passar, a gente possa estar lá. Mas aí nós temos, em torno de, em torno de umas 700 escolas aí, que ministram o ensino na nossa cidade. São muitas escolas, né, são muitos alunos. São cerca de... de 600 mil alunos, só na rede municipal, fora a rede particular. Então, é uma rede muito grande, e que está aí se... fazendo, procurando fazer o melhor para atender todos vocês que estão aí do outro lado. E é por isso que eu estou aqui, para levar o ensino para você de uma forma diferente, para que você não fique sem estudar. já no sistema de transportes, a nossa cidade tem algo... tem também suas características. O município possui um aeroporto com possibilidade de pouso e decolagem de aeronaves de pequeno e médio porte. tem um terminal rodoviário, principal via de entrada e saída de passageiros. Isso aí, para quem entra e sai da cidade, já notou, né, que apesar de ter o aeroporto, o meio de transporte mais utilizado para sair da cidade é a rodoviária. não só por conta do... principalmente por conta do valor da passagem, né? A rodoviária, que já está aí há vários anos, é o meio de transporte mais utilizado para entrada e saída da cidade. Internamente, apresenta um sistema integrado de transportes e tem como base a operação de terminais de integração, permitindo o transbordo de passageiros entre as diversas modalidades de linhas que compõem o sistema. Aí, por isso que o nome do sistema é integrado, né? Porque você pode sair de um ônibus e entrar no outro sem pagar uma passagem a mais, estando lá no terminal de transbordo. A população... A população... A população, logo de cara, não aceitou muito bem essa mudança, porque apesar de pagar uma passagem só, não sabia... Não sabia... Não houve uma boa adaptação com esse novo sistema, né? Tanto que muitas pessoas passaram a se chamar o transbordo de transtorno. Mas, enfim... Hoje, a população já ouve... Já se adaptou. Mas ainda sabemos que existem muitas coisas a serem melhoradas no sistema de transporte da nossa cidade, né? Na saúde, o município apresenta-se como um referencial na área de assistência médico-sanitária. principalmente na rede pública, atraindo a população de toda a macro-região em busca de atendimento, onde são oferecidos 318 estabelecimentos de saúde, com 100.358 leitos disponíveis e 2.522 profissionais de saúde. Ou seja, sendo a maior cidade do interior da Bahia, o que acontece também é que muitas outras cidades menores, as pessoas não têm assistência nas suas cidades, vão procurar o quê? A cidade maior que vai ter essa assistência. Então, por isso que muitas pessoas de outras cidades saem dos seus locais de moradia para se tratarem aqui em Feira de Santana. E aí, o que acontece é que a rede de saúde não tem toda essa estrutura para aguentar a sua própria cidade e várias outras cidades. São mais de 100 cidades na nossa região, né? Então, precisa de ter uma estrutura adequada para atender a toda, não só a população da sua cidade, como também de outras cidades. E aí é que entra toda essa, toda uma administração, toda uma reestruturação do sistema de saúde para poder atender a toda a população de Feira e da região. Segurança. O sistema de segurança da cidade conta com o primeiro batalhão da Polícia Militar distribuídos em seis companhias com um efetivo de 250 homens cada. E participam ativamente de programas em parcerias com a Prefeitura Municipal, como a Polícia Cidadã, Ronda Escolar, Motobairro e também a Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito, a SNTT, dentre outros. A Polícia Civil possui um efetivo médio de 400 homens que desenvolve trabalhos de investigação agindo em parceria com a Polícia Militar. e feira também possui um presídio regional. Então, essas daí são as características de feira com relação à segurança. E aí? Voltando a falar sobre comércio. Nós falamos lá no começo, mas eu deixei agora para o final. Você já se candidatou a alguma vaga temporária no comércio de feira? já que essa é a atividade econômica mais predominante na nossa cidade. Você aí? E o que é preciso fazer para se candidatar? E quais as características que os candidatos deverão apresentar para possivelmente se fixar no emprego? Nós vamos ver isso numa reportagem agora que eu vou mostrar para vocês. que fala sobre o comércio, como ele se desenvolveu e que durante alguns momentos de maior movimento existe a contratação de pessoas para trabalhar temporariamente e que muitas delas fixam seu, acabam ficando fixa no emprego. Vamos lá. Olha, faltando praticamente dois meses para o Natal o comércio de feira de Santana já começou a contratar mão de obra temporária e se você está tentando uma oportunidade aureça algumas lojas devem dobrar o número de funcionários neste período uma chance quem sabe de conseguir um emprego fixo. fim de ano chegando o movimento nas lojas aumenta e é contando com isso que os comerciantes oferecem as vagas temporárias para quem está procurando emprego há muito tempo oportunidade de voltar ativa. Estávamos três anos sem trabalho e vi jogando bastante currículo nas lojas certo? Então agora surgiu essa oportunidade e eu estou aqui a gente precisa pagar as contas. Nessa loja aqui no centro de feira por exemplo a expectativa é que o movimento aumente em 80% em relação a outros períodos do ano e em 20% em relação ao ano passado e hoje são 15 funcionários contratados estimativa que aumente mais 15 no fim do ano quem mostrar serviço quem sabe já pode garantir o emprego é oportunidade é oportunidade é oportunidade de vender e também de contratar de fazer a alegria de outras pessoas né tem oportunidade de emprego e também quem sabe é depender do desempenho da sua força de vontade também ganhar um emprego de presente de Natal é o caso de Jailma ela entrou como temporária no São João do ano passado e foi efetivada para mim foi gratificante eu estava realmente precisando a expectativa é que sejam criadas mais de 90 mil vagas durante o período natalino em todo o país é o maior número em seis anos os setores de comércio e serviços são os com maior oferta de vagas como atendente vendedor repositor e caixa por exemplo segundo o diretor da casa do trabalhador aqui de Feira de Santana o cenário de empregos no segundo semestre deste ano apresentou melhora tradicionalmente todo ano a partir de outubro e novembro nós temos muitas vagas temporárias principalmente para o comércio mas as outras áreas acompanham também a parte de serviço que é tudo que não é indústria de comércio praticamente é serviço e a indústria acompanha também e no ano seguinte por causa da renda que gera o comércio neste ano construção civil para quem quer passar o Natal com dinheiro extra no bolso e de quebra conseguir o emprego fixo lá vai o conselho o que o comerciário o empresário o empregador precisa são pessoas que tragam solução para os problemas da organização de forma que se ele realmente resolver os problemas isso é importante se você demonstrar interesse e amor pelo que você está fazendo você pode ficar fixo como eu estou hoje olha aí então nessa reportagem nós vimos que em 2019 tudo foi essa reportagem foi gravada antes da pandemia no Natal e aí nós vimos que o comércio estava realmente bastante aquecido várias pessoas sendo contratadas e que para ser tanto para se candidatar precisa ter a força de vontade mas também para se fixar no emprego no emprego precisa mostrar o serviço assim como aquela aquela vendedora ali que na reportagem apareceu e você conhece alguém que se candidatou a alguma vaga temporária ou você já foi vendedor ou trabalhador temporário de algum de alguma empresa se você já foi e estiver assistindo essa aula aí no youtube coloca aí nos comentários que depois a gente vai ver se não tudo bem também então a gente acabou de ver aqui um diagnóstico socioeconômico da nossa cidade nós vimos como é com relação a educação as atividades econômicas com relação a segurança com relação a saúde e aí nós podemos ver com relação a tudo um pouquinho de cada coisa como é a nossa cidade e aí você descobriu alguma informação nova descobriu algo que você não sabia ou será que tudo você sabia se você descobriu algo novo que bom compartilhe essas informações com outras pessoas porque tudo aquilo que a gente aprende e compartilha se multiplica porque quem ensina aprende duas vezes então se você puder fique em casa e você vai ficar aí com essa mensagem e que Deus é bom muito bom e que quando você pensa que não tem mais jeito ele vem e te surpreende então fique aí com essa mensagem eu espero que você fique bem fique com Deus muito obrigada por estar aqui comigo e até a próxima aula tchau 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 tchau